Música Minha tropa Hoje o objetivo é passar para essa party Beber até não aguentar Dixon me manda a location agora Que eu estou apressado, quero me estragar Bruno não maia, dá um toque no Kenny Que a tropa aqui já está farta de esperar Hoje eu vou fazer sentir o meu name Que pele sem roupa também vai sangrar Tchê 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 Grada vou me embebedar Dário na roda só está a estragar Homem santo lhe nota verbo é de estado Eu lhe pergunto para o que me mandou ficar Oscar bebendo local com palinha Tá ficando maluco, vê se lamentar Sabe, eu e o Eric me dão uma dica Que já não tem como, o CJ dá pra azar E eu só respondo que Não vou dormir num baixo Não vou dormir num baixo Não vou dormir num baixo Avisa que eu não vou dormir num baixo Não vou dormir num baixo Não vou dormir num baixo Avisa que eu não vou dormir num baixo Não vou dormir num baixo Avisa que eu não vou dormir num baixo Tchê 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 tch mas na vida só na minha mãe eu não sei mais, só vem mais com me chamar se eu vou espalhar a loucura, não me segura minha dura e na sua onda só surfa, tem um monte de gente bem locas Envie um e e e e e e Eu aqui dança de você E, e e e e e Eu estou nessa alta de você E e e e e e Gia dois lá, schoolas aí E e e e e É um início não um Running sozinho110 Não vou dormir não beijo Não vou dormir não beijo Não vou dormir não beijo Daviيم agora que não vou dormir não beijo Não vou dormir não beijo Não vou dormir não beijo Nouveau dormir num bache Abisade, nouveau dormir num bache Abisade, nouveau dormir num bache